Salações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Belu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje, Alanios com... Ficou parecendo um site esse negócio aí. Não digitem esse site do navegador de vocês não, vocês podem cair num lugar ilícito aí, que vocês não curtem muito, tá? Cheio de almas roubadas, gente branca, isso aqui tá sem a essência do corpo. Mas é isso aí, minha gente. Vamos aqui falar de Mortal Kombat 11 mais uma vez, porque nós não tivemos nada do jogo aparecendo desse fandom, como acreditávamos que fosse acontecer, com base em uns vazamentos que a gente viu, a gente vai comentar sobre eles aqui também. Mas a esperança, ela não morre, Alanios, porque nós temos mais eventos por vir aí. E com relação ao DC Fandom, temos algumas coisas a poder comentar com vocês aqui, relacionado a informações oficiais da própria Warner sobre este evento e a participação do Edboom. Mas antes de a gente continuar, eu gostaria de vir a você que está estimando deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativam o sininho, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, providenciem isso já pra gente e acesse também o nosso site, que é o MeioLow.net, com notícias lá todos os dias sobre games, reviews de games também em texto pra vocês. Acesse a nossa plataforma Rocha de Lives também, com transmissões aí toda semana pra vocês, interatividade lá no chat, que é bem divertido. E também, meus amigos, a BGS Day, que é aquela live maravilhosa, gostosa da Brasil Game Show aí, está chegando no próximo dia 29 de agosto aí. Nós teremos uma BGS Day especial aí com o dia do gamer, rapaz. Então, colem lá, a partir da 1h da tarde, nas redes da BGS, entendeu? Face, Plataforma Rocha, YouTube, pra vocês não perderem absolutamente nada, beleza? Então, vamos lá, meu querido Alanius, comentar sobre isso daqui, cara. Começando primeiro, com relação àquele leak lá que saiu, vale lembrar que aquele leak, apesar de não ter acontecido nada com relação a Mortal Kombat, ainda tem chance de acontecer, a gente vai explicar o porquê, parte dele acabou sendo real, porque nós tivemos aí Gotham Knights sendo anunciado, e aquele leak falava a respeito disso. Suicide Squad também, e falava a respeito disso. Inclusive, esse leak também acertou com relação a Curtidas Corujas, pra gente jogar com Nightwing, Batgirl e tudo mais ali, né? A Bat Family, como é dito também no trailer. Então, cara, assim, apesar de muita gente ter ficado decepcionada, aquele negócio ali ainda pode acontecer, porque também tem umas informações a respeito de Harry Potter que ainda não se tornaram reais, digamos assim, entende? E nós temos alguns eventos ainda no horizonte, Alanius. Sem dúvida nenhuma. Foi aí o DC FanDome, o primeiro dia, né? O Paddington não tava listado pro primeiro dia, então já era esperado que não tivesse nada. Tá pra vir um segundo, mas também tá na nossa vista aí a Gamescom, cara. A Gamescom é um negócio muito louco aí, prepare-se, porque provavelmente vai ter react pra caramba pra vocês. Há a possibilidade da gente não ter muita coisa. Eu digo, há a possibilidade da gente não ter nada ou não ter muita coisa no DC FanDome, mas a grande possibilidade de ter alguma coisa na Gamescom, porque a Warner tá listada no line-up da Gamescom, caras. Exatamente, cara. A gente tava vendo com relação a isso ontem, né, no site de notícias aí. A Warner estará lá pra poder apresentar algum projeto pra gente, que pode ser tanto esse jogo do Harry Potter que a gente comentou, pode ser, tá? Com muitas aspas, como a gente sempre gosta de dizer aqui, mas também pode ser que apareça algo relacionado ao Mortal Kombat, porque a Gamescom, ela acontece já nessa próxima semana de 27 a 30 de agosto. Então serão quatro dias inteiros aí com novidades de games pra gente. Obviamente vai ser todo aquele formato digital, a gente provavelmente vai poder transmitir, a gente vai confirmar pra vocês aí, mas os dois primeiros dias deve ser meio complicado, porque a gente trabalha, né? Mas ainda assim a gente deve trazer os reacts pra vocês. E a possibilidade de Mortal Kombat aparecer ali é muito boa, cara, porque num evento desse porte com a Warner participando, por que o Ed Boon não iria aproveitar a oportunidade de poder apresentar o famigerado Kombat Pack 3 ou 2, sei lá, e de fato concretizar aí, ou não, né? Esse leak que a gente viu, entendeu? Porque assim, ele pode realmente apresentar a parada, mas não trazer aqueles mesmos personagens. A gente vai ter que esperar pra gente ver, já discutimos isso em vídeo aqui também. Só que tem uma outra coisa, Alanios, que está nos intrigando bastante. Como você acabou de comentar, no primeiro dia de DC Fandom, o Ed Boon não estava listado, eles quebraram a coisa aí em dois dias. E a gente recebeu um release oficial da Warner, tá? Com informações do próximo dia do DC Fandom, que irá acontecer no dia 12 de setembro. Eu vou até ler as informações na íntegra pra vocês aqui, pra vocês não terem nenhum tipo de dúvida, ó, vamos lá. Não se esqueça de sintonizar novamente em 12 de setembro para ver uma discussão sobre a franquia Injustice. Sábado, 12 de setembro, por dentro de Injustice. Painel fazendo o sucesso em games e comics. Uma visão interna da criação dos jogos e histórias em quadrinhos mais vendidos de Injustice com Ed Boon, Jim Lee, Tom Taylor e Dominique Chancholo, entendeu? Esse nome engraçado é Chancholo, entendeu? É massa de falar. Então, galera, olha só. O Ed Boon vai aparecer, de fato, no DC Fandom, no dia 12 de setembro. Só que é aquilo, né, cara? A gente sabe que é um evento da DC. Então, pode ser que a Gamescom seja o ponto mais, assim, coerente deles mostrarem alguma coisa de Mortal Kombat, um Kombat Pack e tudo mais assim. E na DC, eles justamente falarem sobre isso daqui que eu acabei de ler para vocês no release oficial da Warner, entendeu? Só discutirem sobre o Injustice ali. E não, cara, não criem esperanças de Injustice 3 aparecendo nisso aí só porque eles vão falar de Injustice. Não, eles simplesmente vão discutir ali. Vai ser um bate-papo bem interessante para a galera dessa relação de jogos e quadrinhos. Mas e aí, Alanis? O que você pensa de tudo isso, meu amigo? Olha, eu penso que a Gamescom é o melhor local. Eu penso que, diante dos vazamentos que tiveram, é fácil de ter sido removido algumas coisas do Line Up porque, naturalmente, algumas coisas você não pode tirar, né? Senão não vai ter outra oportunidade e tal. Esse é o melhor ambiente, sei lá. Mas outras é interessante tirar daqui e por ali e tal, fazer alguma alteração porque, senão, você confirma o leak e aí todo mundo começa a dar cada vez mais crédito para leak. Não é interessante para o marketing dos leaks. Então, mudanças de plano podem ter sido feitas para tirar crédito aí dessas informações e tudo mais. A gente viu que algumas coisas aconteceram, mas outras não da forma como estava escrito. Isso indica que alguma coisa tem de verdade ali, mas não tudo. Por exemplo, a data de lançamento dos games e tal foi bem diferente do que estava mostrando ali. Talvez porque essas informações sejam bem antigas. E aí, por conta da pandemia e tal, houve alterações e aí essas informações vieram, como é que fala? Datadas, né? Então, a gente tem informações que batem, mas não 100%. Com base nisso, a gente pode esperar alguma coisa aí que o Edgum vai comentar lá no painel, né? De trazer mais personagens e tal. Pode. É o melhor cenário para se falar de Mortal Kombat? Não. Qual é o melhor cenário? Gamescom. Então, é muito fácil ele ter sido tirado do line-up desse fandom e jogado para Gamescom, depois o leak e tudo mais, de tudo que teve. Ou então, já estava programado mesmo para acontecer, né? Numa Gamescom da vida aí. A gente não está dizendo que vai acontecer, tá, minha gente? A gente só está levando em consideração aí os próximos eventos robustos que tem e também dessa confirmação da Warner na line-up do evento. E a gente também não está confirmando o leak como verídico, alguma coisa. A gente só está falando que as informações que estavam ali bateram, algumas não, né? Então, tinha um fundo de verdade, alguém que comentou aquilo era um insider e adicionou provavelmente algumas coisas da cabeça dele ou decisões que eram antigas e depois foram alteradas porque algumas coisas eram muito certinhas. Os nomes, os plots e tudo mais. Agora, a gente não está confirmando leak nenhum? Exatamente, cara. Então, assim, vamos esperar para poder ver o que vai acontecer aí, entendeu? A Gamescom está quase chegando e a gente vai ficar de olho ali para os anúncios da Warner. Pode ser que eles anunciem uma nova IP mesmo, tipo o Harry Potter, que estava naquele leak lá também, entendeu? Que não casava muito com o evento da DC, entende? Assim como Mortal Kombat não casou. Pode ser que eles apresentem algo sobre os dois jogos. Então, vamos esperar para a gente poder ver aí. A gente até teve aqui, uma galera mandando para a gente, uma imagem de um possível novo leak aí de roster e tal, mas, cara, esse tipo de coisa não vinga a gente trazer aqui porque foto tirada com má qualidade e tudo mais assim não dá, cara, não dá. Esse tipo de leak, assim, a gente já trouxe alguns no passado que acabaram se tornando verídicos, tipo do Noob Cyborg antigamente e tal, mas tem uns, cara, que não tem jeito, mano. Alguns a gente até traz aqui para poder discutir e falar, tipo, ó, gente, é falso. Não acreditem. Mas é isso, minha gente. O que vocês pensam de tudo isso que a gente comentou aqui com relação a Gamescom está chegando aí, essa participação do Edboom que foi modificada aí para o dia 12, né, que eles quebraram esse evento do DC FanDome 2 e a gente quer saber de cada um de vocês aí. Comentem aqui embaixo o que vocês pensam de tudo isso. Vocês acham que vai aparecer no Gamescom mesmo? Não vai aparecer nada? Eles vão enrolar um pouco mais? E aí? E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a dedicação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficar por aqui. Um beijo. Gostou? Se você deu uma olhada para o fim esquerdo e direita dedicando a vocês. Até mais. Fumos!